Bom, pessoal, eu não tenho intimidade com o microfone, o meu negócio é fazer arranjos, tá? Então, vou falar um pouquinho do meu trabalho. Nós temos aqui mesas de decoração clássica, para quem gosta do clássico no campo. Então, esse clássico não é o clássico da cidade, é uma releitura. Então, por isso, quem conhece o clássico da cidade vai ver que o meu tem uma pegada de campo. Porque aqui a nossa ideia é mostrar como ser clássico no campo. Do lado de cá, vocês vão ver a decoração rústica, que a mesa do bolo é o famoso rústico chique. Eu fiz para vocês verem uma mesa de borrochique, que é aquela mesa mais baixa, onde as pessoas sentam no chão. Um casamento borrochique, ele pode ter vários tipos de mesa. Tanto essas, mais despojadas no chão, quanto aquelas que estão montadas, que são mesas diferentes, para passar aquela coisa de intimidade, um casamento mais intimista, né? Onde você pode usar várias peças diferentes, mas elas têm que se comunicar uma com a outra. É claro que a decoração, ela tem que ser personalizada com a identidade do casal. Então, antes de fazer o projeto, eu vou conversar muito com o casal, vou sentir o que eles gostam, tudo o que eles querem. E dentro da técnica, né? O que fica bom, o que não fica bom, eu vou apresentar o projeto para o casal. Ok? Se vocês tiverem mais alguma coisa para tirar dúvida, minha mesa está ali e vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Buquê também é um item que eu forneço e faço questão de fazer para as minhas noivas, porque eu vou fazer um perfil psicológico dela para transmitir nesse buquê a personalidade da noiva. No desfile, elas estarão com um buquê e esses buquês foram feitos baseados em pessoas reais, né? Então, ali vocês vão ver um buquê romântico, um buquê campestre, um buquê de uma noiva romântica, mas ela é um pouco arrojada e aquele que é da romântica, romantiquinha mesmo. E a outra mais clássica e uma outra irreverente que não se preocupa com a opinião de ninguém. Ok? Então, aí vocês também podem estar passando na mesa, olhando esses buquês, tirando as dúvidas. Ok? Agora eu vou passar para a dona desse espaço maravilhoso, né, gente? Olha só, a Dida. Primeiro eu queria agradecer a todos os fornecedores, a Meire, por me convidar para esse evento e a todos vocês por ter confiado que a gente ia conseguir fazer esse evento acontecer. Então, eu sou muito grata a todos por estarem aqui e ter acreditado nesse sonho, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar também, gente, aqui com a experiência do dono do espaço, concordo plenamente. Sempre, ó, assim, diminui, não tenho tanto dinheiro, diminui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas contrate a assessora. Ela vai fazer com que você economize e você vai relaxar no dia do seu casamento. Bom, agora falando um pouquinho do nosso espaço, o nosso espaço tem uma identidade diferente. A gente quer que a nossa proposta é que a noiva, ou os noivos, que dure mais. Em vez de ser seis horas de casamento, que eles tenham um final de semana de casamento. A gente sabe muito bem que a noiva, no dia, ela corre muito, ela se preocupa, tanto com ela, como com os convidados, com a decoração, com tudo. E ela, às vezes, fica muito tensa. E eu costumo muito ver a noiva, no outro dia, comer o bolo, comer o restinho do bichê. É assim, e eu recebo muitos abraços. Assim, das noivas chegarem, assim, aí elas vão tirar foto, que ela não conseguiu, sabe? Elas vão pular ali, vão tirar foto, vão fazer selfie em todo quanto é lugar. Elas vão se soltar, algumas vestem até o vestido e pular na piscina. Vamos dizer, ela vai fazer o que ela sonhou no outro dia. Então, e fora isso, do casamento ser um diferencial, a gente tem um espaço aberto. A gente tem um buffet, que a gente procura ter a identidade, até com a panela, um tempero diferente. A panela que a gente fez especial, que a gente achou, panela de pedra, em vez de ser aqueles rechosos de prata. Porque a gente achou que combinava mais com o espaço. E a gente tem uma nutricionista que trabalha aqui, que ela também conversa. Vocês olham o cardápio e veem o temperinho, veem as coisas. E ela vai adequar e balancear para você. Tá certo? Então, aqui nós não somos presos a fornecedores. Nós procuramos selecionar, todos aqui são nossos parceiros, pessoas que a gente ama e que a gente pode confiar e pode contratar. A ideia é que vocês saiam daqui sabendo quanto vocês vão gastar, que é uma pergunta que sempre me faço, quanto eu gasto para casar? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência e percorrerem todos, vocês vão sair daqui com uma planilha. E saber planejar o que você pode tirar, o que você pode pôr, para você conseguir fazer o seu casamento do jeito que você sonha. Tá bom? Agradeço a todas e espero que tenham um bom evento.